e hoje vou fazer um box do iphone 10 7 vou mostrar para você o que é que vem na caixa junto com o aparelho então se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal dê o seu like bora pro vídeo então estou aqui com a caixa do iphone 10r em mãos e na realidade eu já abri essa caixa já usei o aparelho mas resolvi fazer esse unbox para mostrar a você o que é que vem acompanhado junto com o celular dentro da caixa a primeira coisa que se nota ao pegar essa caixa é a qualidade de construção é uma qualidade bem premium e você não vai querer jogar essa caixa fora você vai querer guardar de recordação e na realidade é muito bonita aquele padrão de caixa da apple maçãzinha, iphone e aqui na frente nós temos o aparelho a foto do aparelho em tamanho real e com um relevo e as suas bordas, as bordas do aparelho aqui brilham então remete muito ao aparelho então parece que você já tem um aparelho mesmo sem abrir a caixa já tem aquele gostinho né aqui na parte traseira da caixa nós temos a quantidade de memória interna do aparelho o meu é de 64GB e alguns dados sobre NFC, Bluetooth, Wi-Fi, GPS e outras especificações do aparelho então vamos para o que interessa que é abrir a caixa tem aquele suspense aquele vácuo saiu nós temos aqui Design by Apple em Califórnia então a primeira coisa que a gente dá de cara é com os manuais né tira aquela magia de já estar de frente de cara com o aparelho mas vamos ver esses manuais aqui o meu é a versão dos Estados Unidos é a versão americana Hello Olá né aqui nós estamos usando os manuais vamos ver aqui aqui temos algumas explicações falando sobre o Face ID porque não tem aquele botãozinho né o Touch ID e agora modificou e é o Face ID né essa tela infinita com esse novo padrão né aqui nós temos a mesma coisa só que em outras línguas nós temos aqui a chave para extrair o chip de operadora as maçãzinhas que eu já tirei já colei são duas maçãzinhas brancas adesivas para colar o meu é a versão americana porém temos aqui algumas coisas falando sobre a Anatel né ele pode ter passado pela Anatel mais manuais aqui mais coisas falando sobre o aparelho que a maioria das pessoas não leem né mas bom aqui está o aparelho como eu já falei para vocês né eu já configurei ele já usei o meu é na com azul eu achei esse azul muito top esse azul assim massa diferenciado vamos ver agora né o que é que vem na caixa junto com o aparelho nós temos esse carregadorzinho ele é muito pequeno e não é turbo né a apple esse celular tem suporte para carregamento turbo mas ela não coloca na caixa né ela coloca esse carregador aqui que carrega muito devagar não sei se é de 5 watts carrega muito lento é mais ou menos umas duas horas para carregar de 0 a 100% né é uma sacanagem eu sei que a época é lucrar né mas desse jeito aí é complicado mas isso é uma coisa né que a gente está sujeito né quando compra um celular desse né e aqui nós temos o fone de ouvido que parece um fone de ouvido sem fio mas quando você abre tem fio né é bem complicado esse negócio mas é um fone de ouvido com fio aqui nós temos né o cabinho do carregador que a entrada light a apple ainda não vamos ver quando a apple vai incrementar né a entrada tipo c né para os seus aparelhos a gente sabe que a entrada light é só dela então é uma coisa exclusiva então ela não quer abrir mão porque ela ganha muito dinheiro com isso né um cabinho um adaptador né que não vem junto na caixa custa mais ou menos uns 100 reais se eu não estou enganado então ela quer lucrar pra caramba né entradinha aqui light né então vamos para o aparelho então aqui o aparelho aqui a tela a tela dele é uma tela de 6.1 polegadas né IPS LCD e uma tela infinita né não tem mais aquele touch ID e aquelas bordas né que remetem a um celular muito antigo né como o iPhone 8, 8 Plus então nós já temos essas bordas aqui fininhas né bordas mínimas aqui na frente nós temos o Face ID né que é a detecção facial do aparelho né que é a principal forma de desbloquear o aparelho que com a atualização do iOS 13 ficou bem rápida nós temos aqui a câmera e sensor de proximidade e esse alto-falante aqui desse lado nós temos a chavinha para silenciar o aparelho botão de aumentar e diminuir e linhas de antena né essas linhas de antena aqui bem discretas aqui em cima e aqui embaixo desse outro lado nós temos o botão de bloquear e desbloquear o aparelho e ele pode ser configurado para você ativar a Siri e fazer outras coisas né ele é multifunções tem como você fazer várias configurações com ele nós temos aqui mais linhas de antena nessa parte aqui superior e inferior que são bem discretas né parte aqui de cima né não tem nada aqui na parte de baixo nós temos é esse aqui é um alto-falante nessa daqui você carrega o celular e coloca o fone você escolhe porque ele não tem entrada para fone de ouvido e isso aqui que parece ser um alto-falante é nada mais nada menos que um microfone porque a Apple fez essa harmonização né para não ficar só um furinho aqui e esses furos aqui né então ela fez essa harmonização então aqui não é um alto-falante né é só um microfone o áudio dele é estéreo sai tanto por aqui como por aqui aqui na traseira né nós temos uma câmera que ela é bem saltada não sei se dá para ver aí no vídeo ela é bem saltada aqui que eu aconselho vocês a usar uma capinha mais um microfone e o flash uma capinha tipo essa daqui ó não é porque se colocando o aparelho na superfície ele fica não fica niveladinho então você coloca uma capa essa daqui então né já nivela o aparelho também tem essa outra opção aqui de capa que é a capa magnética você abre aqui coloca o aparelho e já está embaladinho essa é uma capa bonita porém ela não iguala tanto como essa daqui ainda fica a câmera fica passando um pouco né pro lado de fora então eu aconselho mais usar essa daqui para não correr risco de arranhar a câmera né arranhar a câmera e esse foi o unboxing do iPhone XR e se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e até os próximos valeu